Eu tava com saudades dela, e eu tenho certeza que vocês também, doutora Gisela Savioli, foi, né, fazer uma viagem, seja bem-vinda, prazer, sempre, gente, dá uma olhada, gente, ela é um estilo que eu amo, é um estilo que eu amo, deixa eu mostrar essa sua sandália, vem cá, vem cá, não, porque além de inteligentíssima, estudiosa e etc, olha essa sandália, cadê a Eriquinha ainda tá aí, doutora Erika, é das nossas essa, olha que chique, arrasou, que arrasou, é muito você bonita, né, a gente ainda não fala de moda, mas logo mais a gente vai falar, doutora Gisela estará nas pautas de moda também, seja bem-vinda, doutora, obrigada, querida, você vai fazer uma viagem, né, fui, fui pra Portugal, gente, sabe que... Fazer um momento de oração, fui, eu sou missionária da comunidade Canção Nova com o meu marido, então nós nos disponibilizamos, metade do dia eu digo que eu trabalho pra mim, outra metade pra Deus, então nós fomos pro momento missionário, rezei por todos, inclusive vocês aqui, com certeza, do programa, foi uma bênção, e eu descobri uma coisa tão interessante, a comida portuguesa é altamente funcional, e os doces também, eu fiquei encantada, fiquei, olha, não sei o açúcar que a gente tem que reduzir, mas o açúcar lá é de beterraba, então não fica muito doce, açúcar de beterraba? É, não é feito, na Europa inteira o açúcar é beterraba, não sei se você já reparou quando você come doce na Europa, ele não é muito doce, porque é feito com açúcar de beterraba, que legal, e não de cana de açúcar, mas aí a gente pode até fazer um dia, uma falta sobre esses alimentos, eu fotografei todos, vou pôr no Insta, e depois a gente organiza. Não, e a comida portuguesa é maravilhosa, aquele bacalhau incrível. Nossa, incrível, por exemplo, as batatas, depois que estão assadas, é que eles jogam azeite de oliva, então, bom, mas depois a gente fala sobre isso, porque hoje eu não quero perder um segundo pra falar. Antes de mais nada, vamos dizer o que é o tal do bisfenol. Bisfenol A é uma substância, um produto químico que é usado na confecção dos plásticos. E em 2008, começou nos Estados Unidos a se verificar, a se ter uma preocupação sobre os efeitos dele na saúde humana. Por quê? Porque o bisfenol, ele tem a conformação espacial igualzinho ao estrogênio, ao nosso hormônio feminino. Então, ele se, digamos assim, é colocado como um disruptor endócrino, um gatilho endócrino, com seríssimas repercussões no organismo. Então, em 2007, viu-se isso, 2008, chegou-se à conclusão que ele era do mal, 2009, eles começaram a fazer uns trabalhos interessantes com pessoas que trabalhavam em contato com o bisfenol. E na China, foi feito um estudo publicado em 2010, gente, mostrando mais de 500 homens em fertilidade. Nossa! Então, gente, às vezes você tem uma infertilidade, você vai fazer buscas e, de repente, é o meio ambiente. E nós chamamos de uma pauta linda sobre gestação agora. Você, gestante, em contato com o bisfenol, com esses plásticos, principalmente quando você ingere, ele pode fazer uma modificação que se chama epigenética. O que é isso? Você tem a genética, que é tudo que você herda do papai e da mamãe. Só que você pode ter a influência do meio ambiente. E é essa influência do meio ambiente no seu DNA que se chama epigenética. E você pode ter estudos comprovados, gente, quem precisar me manda e-mail, eu mando os artigos científicos, tudo com estudos muito bem fundamentados. Você pode ter um menino, um feto, né, que vai ser do sexo masculino, tendo uma diferenciação na próstata, de características por conta do bisfenol. Meninas, fazendo com que no futuro elas tenham síndrome do ovário, os policísticos. Aumenta, então, a chance. Isso. E fora que quando você ingere, porque o importante é o seguinte, vocês vão ver que todos esses exemplos, inclusive eu peguei, assim, um pirex bem, assim, que tem qualquer supermercado para vender. Você não precisa gastar dinheiro para trocar os seus vasilhames. Se você compre, por exemplo, alguma coisa envasada num vidro, guarda esse vidro e você guarda na geladeira com isso. Verdade. Não é, você não precisa gastar dinheiro, aos poucos você vai comprando uns chiquetésimos que nem esse, tudo bem, mas... Não é o necessário. Vem o vidro de palmito, vidro de azeitona, vidro do molho... Isso, exatamente, vai guardando, porque qual é o problema? O plástico, como esse bisfenol A tem a conformação espacial de uma gordura, o que que são os nossos hormônios? São gorduras, tanto que você precisa de colesterol para fazer hormônio. Sim. Então, o que que acontece? Você não precisa nem aquecer para que haja uma troca de material. Ele já é liberado mesmo em temperatura ambiente? Sim. Desde que o alimento esteja, tenha gordura. O que que não tem gordura? Então, o que que acontece? Há uma troca. O bisfenol vai para o alimento, a gordura do alimento vai para o potinho de plástico. Exemplo, o molho de tomate. Não fica vermelhinho? Nunca mais você tira aquele vermelho quando você guarda o potinho, né? Sim, sim, sim. Então, isso é um exemplo. Vai para o plástico. Vai para o plástico, porque o licopeno é justamente a propriedade interessante, que é uma gordura que tem. E vai para a parede do plástico e você nunca mais tira. Agora, uma coisa, se tiver que ficar desse programa, eu vou pedir. Por favor, não use garrafinha de plástico. Ela nem precisa ser aquecida. Olha, isso aqui, gente, tem no mercado para vender, tá? Isso aqui é plástico, sim. A maioria deles está, assim, bisfenol free, tá? Mas não é esse aqui o problema. O problema é o contato. Então, tenha no seu carro, sim, uma garrafinha. Você pode comprar garrafa mineral, que tem rosquinha de vidro, e depois você guarda essa garrafa e filtra em casa, gente. Então, mesmo que a gente tenha uma garrafa em casa, que eu acho que essa é uma dúvida minha e acho que de todo mundo, esteja bisfenol free? Sim, se estiver bisfenol free, ela não tem bisfenol. Aí, nesse caso, tudo bem. Mas mesmo assim, o que acontece? Tenha vidro, acho que vidro é mais saudável. Não fica cheiro e tudo bem. Então, a dica é, troque, inclusive para os mantimentos, você acaba depois lavando, não fica cheiro. São muito legais, tem vários no mercado. Qualquer dúvida, você manda um e-mail, eu te dou as dicas do que eu uso, por exemplo. E você tem os pequenininhos. Tem vários, é. Olha que gracinha para você levar seu lanchinho. Doutora, para congelar alimentos e descongelar alimentos, porque muita gente coloca aquele filme e o filme tem bisfenol. Então, quando a gente vai congelar carne, quando a gente congelar frango... Eu congelo tudo em pote de vidro e, preferencialmente, você sempre congele alimentos em... O pirex, deixa eu pegar esse aqui, que inclusive vai ser ótimo, porque todo mundo tem em casa um. Sempre congele em superfície rasa. Por quê? Porque se você coloca alguma coisa para congelar, por exemplo, feijão. Você fez feijão, coloca aqui, até congelar o centro do alimento, já deu tempo de ter diferença de bactérias, diferença de ação bacteriana. Aqui não. Ele é lisinho. Quanto mais retinho, você congela mais rápido. E eu tenho, por exemplo, nove desses aqui, porque eu já medi no meu freezer, cabem nove, assim, três, três e três. E aí você pode colocar as carninhas assim, os tranguinhos, os peixinhos. Olha, o que nós vamos fazer? Principalmente, aqui a dica de como você tem que guardar, porque esses aqui, a gente, quando não sabe se tem bisfenol ou não, o que você faz? Você põe o alimento quente? Segura. 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 Porque essa dica é a dica. Segura. Vou dar uma retela. Vamos lá. Segurou. E agora vamos para essa parte. Como é que a gente fecha, então? Bom, então, veja bem. Primeira coisa, alimento quente pode e deve ser guardado quente na geladeira. Isso, para mim, é uma novidade. Você me falou, não acreditei. Exatamente. Quente. Acabou, saiu, tudo quente. Então, o que você vai colocar? Lógico, você não precisa colocar pelando, né? Mas, o que acontece? Você vai colocar no vidro, um vidro raso, que é melhor, porque congela mais rápido. Vai pôr primeiro um papel manteiga em cima. Aí, você pode pôr aquele outro plástico, né? Aquele filme. Que é o filme. E aí, tampar. Porque aí, o que acontece? O problema são aquelas gotículas de condensação do vapor, que normalmente ficam aqui. E aí, libera, né? Porque, normalmente, os plásticos mais comuns são assim. Essas tampas não são? Não são. Mas, isso não quer dizer que você não possa usar o que você tem em casa, desde que seja de vidro. Agora, sabe onde tem bisfenol? Hã. Em todos os revestimentos de enlatados, de embalagem tetraparque, aqueles copinhos, nem se fala, quanto mais molinho, pior. Mamadeiras. Agora, gente, mamadeira, você sabia que em UTI neonatal não se dá mamadeira? Eu sei, é copinho. É copinho. Eu ensino como que tem que dar copinho. Então, gente, mamadeira não se deve dar, tá? É copinho e divido. É que é difícil, doutora Gisele. Eu sei. Eu sei. Mas o que você... O moleque adora mamadeira. É o TT. É o TT. Ele fala que é o TT. É muito difícil. Mas se na hora que você estivesse fazendo o desmame, você não tivesse dado o TT, tivesse dado o copinho, ele pegava o copinho. Não, com certeza. Mas é que dá trabalho, a gente não tem tempo, ababá, não sei o quê. Eu sei como é que é. Mas quem puder, quem tem, de repente, essa disponibilidade, eu juro que vale a pena. É melhor. Mas, olha, uma outra coisa. Sabe o que tem bisfenol que é chocante? Aquela fitinha da maquininha de cartão de crédito. Aquele papelzinho. Aquele papel, negócio de banco. Gente, só o contato com a pele já libera e já absorve. Então, uma coisa, quem trabalha com isso, sugestão, use uma luva. Porque o dia inteiro vai ficar pegando. É o dia inteiro. E isso aí, gente, é complicado. Mas você tem bisfenol em tudo que é plástico. Então, cuidado. Agora, uma dica, porque hoje o nosso desafio é salada, não é? Então, eu quis deixar antes da gente ir lá analisar a salada. Para mostrar como a gente vai montar a salada. Então, o que acontece? Aquela famosa frase, não tenho tempo, chegou em casa cansada, vou fazer salada. Salada, bom, primeira coisa, fez feira, higieniza tudo. A gente vai falar sobre higienização e detalhes de alimento seguro no próximo programa. Já preparando a ceia de Natal. O que você faz? Você já guarda tudo higienizado na geladeira, tá? Cobertinho na geladeira. Bom, aí o que você faz? Você faz o seu temperinho, que aliás fica muito mais gostosa. A salada, que você serve temperada, do que fazer o tempero, além do que emagrece, porque você não usa tanto azeite, né? É verdade. Então, o que você faz? E na hora que a gente vai falar do desafio, você ensina qual o seu molhinho preferido. Exatamente. Então, eu vou ensinar. Aí você coloca aqui no fundo, já temperadinho, que eu vou dar a receita. Coloca as coisas duras em contato. Então, a cebola ou o tomate, que já vai pegando o sabor. E por cima as folhas. Mas tampa. Ah, não tenho esse aqui que tem a tampa própria. Faz assim. Inclusive, você tampe apenas. Aí, é o que eu digo. Como não vai ter contato do alimento com o plástico, você pode até colocar o filme plástico só pra tampar, tá? Porque o alimento vai estar aqui embaixo. O alimento vai estar aqui. Agora, não vai fazer assim com o filme plástico. É. Né? Porque eu sacudo a salada pra poder misturar melhor. E olha como fica legal, gente. Ó, o bowl fica muito legal. Doutora, deixa eu só fazer mais uma perguntinha do Insta. Fica tranquila. Porque tem muita pergunta. Vou fazer uma perguntinha do Insta, então. Olha lá, que linda essa foto. Vã, um beijo pra você. Carol Linda, adoro você e seu programa. Muito obrigada pelo carinho. Gostaria de saber se as formas... Formas. As formas de silicone evitante podem ser usadas. Olha... Muita pergunta. É a... Vã. Vã, eu não li nenhum artigo científico, porque tudo que falo, eu falo baseado em ciência, né? Eu não li nenhum artigo científico falando que o silicone libera alguma coisa. Tanto que aquelas colheres de silicone, a gente tem usado. Eu, em casa, uso as de bambu, que eu acho muito mais ecológicas. Entende? Mas não tem nenhum artigo científico. Se um dia tiver, eu trago aqui pro mais... Então, até o momento, podemos... Tranquilo. Mantendo. Agora, sabe o que eu faço muito? Mesmo na forma de silicone, quando eu vou fazer muffins, muffins do bem, eu coloco a forminha de papel, porque depois você já leva essa forminha de papel... Pra você embrulhar seu lanchinho. Boa. Então, coloca a forminha de papel dentro da forminha de silicone. Isso. Aí, sensacional. Sensacional. Perfeito. Vamos falar do desafio? Olha, esse é um assunto muito legal. É um assunto muito importante do bisfenol. A gente falou com outra visão com a doutora Andressa. Inclusive, a doutora Gisela sabe, até participou, a gente conversou, porque ela é endócrina. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, vocês entram no site, tem um slogan grandão, bisfenol cortado de vermelho proibido, escrito assim, você come sem saber e adoece sem querer. Olha. Na Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Eu acho que todo cuidado é pouco com esse assunto, mas ficou bem claro, dicas muito legais do que a gente pode fazer. É o que a gente tem que dar. Sem dúvida. Eu acho que assim, a gente pode fazer o máximo, né? Isso. O máximo que a gente puder. Então, vamos dar uma atenção. Agora, vamos pras nossas saladinhas. Porque essa hora já tá dando uma faminha. E vamos lá. Vamos ver se as saladas estão certas. Meu querido diretor, solte a primeira imagem, então. Olha que linda a doutora Gisela. Bom, essa salada é da Erika. Erika, um beijo pra você. Alface, cenoura e tomate temperadinha com um fio de azeite e uma pitadinha de sal. Doutora Gisela, bonita ela está. Linda. Né? O que você diria? Diria que ela tá maravilhosa. Só vou dar uma dica. O tomate e o morango são os únicos dois alimentos que se não forem orgânicos, eu prefiro que o meu paciente não consuma. Porque eles têm uma carga de agrotóxicos muito grande, tá? Excelente. E aí, a receitinha do molho é o seguinte. Eu pego pra uma colher, duas colheres de azeite extra virgem, primeira prensa frio, acidez baixinha, quem pode. Depois eu pego duas dessas pra uma de balsâmico. E aí, o meu segredo, pega meio dentinho de alho, espreme, espreme dez minutinhos antes pra fazer todo o efeito sinérgico dos efeitos positivos do alho, que é um anti-inflamatório maravilhoso. Incrível. E mistura. E, gente, eu uso sal de ervas pra diminuir o conteúdo. E falando isso... Tem uma receita no site do sal de ervas que a Nádia Campioto fez que é fantástico. Deixa eu só falar uma coisa do bisfenol, que eu lembrei agora. Uma das coisas que ele faz é aumentar a insulina circulante, esse bisfenol. Também? É. Isso foi uma coisa recente que eu li. Então, ele é hiperinsulinogênico. Insulina demais, pode se ligar no rim, fazer você segurar sódio, aí você incha, tem aquela PPM horrível e é do quê? Excesso de bisfenol. É, aquela pizza que você ainda come, aquela embalagem, né? Ela vem revestida de um plastiquinho que tem bisfenol. Vamos lá, qual é? Segura, a da pizza. Gente. E ainda esquenta com a embalagem e tudo naquele micro-ondas. Vai toda no país. Socorro. Vamos lá. Vamos lá pra próxima salada, então. Vamos lá. Vamos ver quem que é. Vamos ver de quem que é. Ai, deixa eu chegar bem pertinho. É da Amandinha Brunelli, linda. Querida, fã, querida. Olha, a Amandinha é demais. Ela postou isso, eu até curti porque eu sigo a Amandinha. Ela fez no jantar, então, de entradinha, esse sunomono light, que é a saladinha japonesa de pepino. Só que na receita original, usa-se gordura. Ela utilizou o adoçante sucralose. A escolha dessa receita foi também uma pegadinha pelo seguinte. Doutora Gisela já falou do adoçante aqui no programa. Então, o que você diria pra essa saladinha que tem que ficar um pouquinho agridoce? Pois é, você pode, por exemplo, fazer com estévia, se você quiser ir pelo lado do adoçante. Mas, gente, lembre, a gente não engana o organismo. O gosto doce se sentiu na língua, o intestino vai ficar esperando a glicose que não chega e vai fazer você comer coisas que tenham carboidrato de rápido e índice glicêmico. Então, não adianta. Você já tentou fazer com mel? Aqui fica também uma dica, né? Eu não fiz essa salada, adoro quando eu vou em restaurante japonês. É muito boa. E a dica é, tenta fazer com mel, que eu acho que o mel realmente ia se prestar muito bem a isso. Uma quantidade. Quanto que você fala, vai, quando a gente fala do mel? Eu acho que essa pergunta já rolou em algum programa. Quanto do mel é bacana usar, que ele não vai ter um problema aí também de liberar muita insulina, pra quem tem diabetes, pra ser saudável? Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. É sempre o equilíbrio. O equilíbrio. O equilíbrio. Tá bom? Disse tudo. Vamos pra mais uma, vamos pra mais uma saladinha. Amandinha, um beijo pra você, adorei. Vamos ver, quero ver, quero ver. Tá bombando a audiência, hein? Adoro. Ah, e quem que é? É a Carol. Me achará um beijo. Tá bonita, hein? Vamos ver o que ela colocou aí, ó. Quem diz que não dá pra comer bem morando nos Estados Unidos, ela mora lá e assiste a gente, olha que máximo. Saladinha com espinafre, cottage, cenoura, grão-de-bico, ervilha, tomate, pepino e ainda um franguinho grelhado. Essa é a salada típica que a gente chama de prato único, que é ótima pro jantar, porque ela já tem tudo, ela tem carbulidato, ela tem proteína. Eu, particularmente, gostaria de trocar esse cottage por um tofu, olha que eu não gosto de soja, mas o tofu é muito interessante, agora tem que ser tofu orgânico, e você aí nos Estados Unidos tem aquele whole food maravilhoso, que eu resto todo dia pra vir alguém instalar esse whole food aqui. Mas eu já penso que aqui não sei se ia dar tão certo. Agora, vamos trocar esse espinafre cru. O espinafre cru, ele tem alguns fatores antinutricionais, olha, ou você põe alguma outra folha, um agrião, né? Um agrião é bacana. Um agrião é bacana e usa sempre o espinafre cozido, tá? Porque tem os fatores antinutricionais, ele tem muito oxalato, então é interessante e na coxão isso diminui. E a gente pode fazer no vapor? Melhor ainda. Maravilha, nossa, perfeito. No vapor, então, show. Show, ou então sabe o que você faz, que nem eu comi em Portugal? Ai, gente, as sopas, porque lá começa com sopa, almoço e jantar, não tem nada melhor. Aí eles põem a folha crua dentro da sopa, então ela cozinha dentro daquele caldinho quente. Libera as... Já é, na verdade não libera, é uma transformação no alimento e aí você pode comer o seu espinafre lindo, maravilhoso e delicioso. Mas olha que interessante, gente, que a gente fala de consumir legumes, enfim, folhas cruas. O espinafre é uma exceção. É a exceção, tanto é que o pessoal fala, e no suco de couve, posso colocar? Falei, a única verde crua que não pode é o espinafre. Tá vendo como a gente... Ai, é bom demais. Vamos pra mais uma foto, olha lá. Vamos ver de quem que é, hein? Quero ver... Ai, essa tá bonita, hein? É da Flá. Flá, beijo pra você. Alface, cenoura, couve-flor, tomate, quiabo, o grão de bico e o franguinho refogado. Gente, que coisa delícia. É grão de trigo. Ah, de trigo, desculpa. É grão de bico. Gente, olha, essa, por exemplo, é uma que celíaco não pode porque o trigo tem glúten. Mas deixa eu avisar quem não é celíaco. Esse trigo não é o trigo da farinha que é feita. É essa farinha de trigo que tem aquele trigo que foi modificado geneticamente e que tem 20 vezes mais glúten. Então, pra quem não tem problema, esse germinado, inclusive, ele é fantástico. Se é aquele do quibe, do árabe, da comida árabe, esse trigo. Esse trigo, tudo bem, de vez em quando, mas uma quenua ia ser bem melhor. Então, a quenua ia ficar perfeita. Ia ficar perfeita. Agora, essa couve-flor tá maravilhosa porque a couve-flor faz parte das brássicas que é importantíssimo comer uma dessas famílias por dia. Eu coloquei a listinha, não alimente bem suas emoções, porque ela é detoxificante para o fígado. Olha que legal. É anti-câncer e um monte de outras coisas. Então, couve-flor, brócolis, enfim, tá lá, couve de bruxelas, então, uma bomba atômica. De coisa boa. Nossa, de coisas boas. Acertou, então. Parabéns, querida. Muito bom. Vamos para a nossa última saladinha de hoje. Vamos ver de quem que é. Nossa, essa também tá bonita, hein? Lu, beijo pra você. Salada de pepino, tomatinho, rúcula, molho guacamole, um bifinho acebolado e feijão preto. Olha que criativa essa salada. Olha, perfeitíssima, porque eu digo para as pessoas que não tem condição financeira e não podem comprar um azeite de oliva, eu digo, não é por isso que você vai deixar de ter uma gordura de boa qualidade na sua alimentação. O abacate. E abacate você tem no quintal de casa, nesse Brasil afora. Verdade. Então, gente, molho de guacamole não pode ser melhor e mais saudável, lembrando aos homens que o México é o lugar que menos tem problema de câncer de próstata por conta do consumo alto do guacamole em função do abacate. Qual, então, seria uma quantidade adequada para a gente também não ter a desequilíbrio da dieta? Sabe aquele pequenininho, que é o avocado, que é o melhor, esse daí é o grande concentrado? Meio. Meio. Meio já está ótimo. Meio do pequenininho por dia suficiente. Você divide com seu marido, come você metade e ele metade. Ai, que delícia. Meninas, muito obrigada pela participação. Foi muito legal. Parabéns. Continuem participando porque o próximo desafio, diga lá, doutora Gisela, lanchinho da tarde. O que você costuma fazer de lanchinho da tarde? O que você leva ou come? E aí vai ser o nosso próximo desafio. Meninas e meninos, porque tem muitos meninos participando também, se inspirem. A gente já fez pautas bem legais aqui no programa. Doutora Gisela vai contar tudo na próxima vez que voltar ao vivo a Você Bonita. E eu só posso te agradecer. É sempre mais do que uma aula, é sempre um prazer. Doutora Gisela tem mais do que portas abertas e lugar garantido para trazer tantas informações importantes. Vou passar para vocês o site, que é o www.giselasavioli.com.br giselasavioli.com.br Telefone 30624822 30624822 E o Insta, arroba Gisela Savioli O Savioli, gente, é um L só e um I, né, no final. Já encontro, doutora Gisela? Pergunte o que vocês quiserem, porque ela responde com o maior carinho também, sempre. E esses livros, ó, esse aqui, ó, tem que ter, cabeceira, pra sempre. Lê quando tem dúvida. Isso aqui é tudo de bom. Tá vendo? Você viu? Meninos, mostrem de novo os livros do doutora Gisela, porque isso aqui é fonte de informação segura, muito segura, pra gente ter mais saúde. Muito obrigada a sempre. Um beijo.